A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. Hoje, no 58º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura os capítulos 10, 11, 12 e 13 do livro Tenúmeros e encerro complementando a leitura no livro de Salmos, capítulo 90. As inspirações do dia, a murmuração a caminho de Cádiz Barnea e rebelião e incredulidade em Cádiz Barnea. No capítulo 10, destaca o versículo 9. Haverá lembrança de vós. Deus ajudaria o seu povo na guerra, somente se ele fosse invocado mediante o sonido das trombetas aqui mencionadas. Noutras palavras, Deus determinou certas condições para os israelitas terem sua ajuda. Deus pode deixar de agir em nosso favor, se não permanecermos perto dele em oração, clamando por sua graça, proteção e presença. No versículo 29, vai conosco. Moisés convidou seu cunhado, um não israelita, acompanhá-los e compartilhar dos benefícios que Deus prometera a Israel. A porta sempre esteve aberta para os gentios se agregarem a Israel, para fazerem do Deus de Israel o seu Deus e para compartilharem das promessas e bênçãos de Deus. Obaabe, parece, não aceitou o convite. Posteriormente, Raabe, Ruth e muitos outros gentios foram acolhidos e abençoados pelo Senhor e o povo. No capítulo 11, destaca o versículo 1. Deixando-se o povo. Depois de apenas três dias de viagem, o povo começou a murmurar e a queixar-se porque as condições não eram excelentes. Primeiro, como rapidamente se esquecer o livramento da escravidão do Egito e dos atos poderosos de Deus em seu favor? Não quiseram confiar em Deus e deixar com Ele a sua vida e seu futuro. A atraíram, assim contra Ele, a ira e o juízo divino. Segundo nós, como crentes do Novo Testamento, nunca devemos deixar de agradecer pela morte sacrificial de Cristo por nós, pela libertação do pecado e pela graciosa provisão divina da orientação e a bênção em nossa vida. No versículo 4, o vulgo veio a ter grande desejo. O termo vulgo refere-se aos não-israelitas que se juntaram ao povo de Israel. No Êxodo, influenciaram Israel a rebelar-se contra Deus e desejar os ilusórios prazeres do Egito. No versículo 12, destaco como aio. Moisés esperava conduzir o povo para um exército triunfante à terra prometida. Ao invés disso, o povo agia como nenês espirituais e Moisés reconheceu que seria demais para ele carregá-los. Deus, então, tomou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou-o sobre setenta anciãos para ajudá-los na liderança espiritual do povo. Assim, Moisés sabia que, mediante o poder do Espírito, poderia enfrentar os desafios de qualquer tarefa a qual Deus o chamasse, porque não teria de suportar o fardo na sua própria força. No versículo 20, destaco, rejeitastes ao Senhor. O povo queixou-se amargamente da maneira como Deus ia conduzindo os acontecimentos. Eram quais crianças mimadas que choram para impor sua própria vontade. Deus deixou-os ter aquilo que queriam, mas fazer definhar a sua alma. Esse episódio é uma solene advertência para quem insiste em andar na sua própria vontade e desejos, ao invés de humildemente submeter-se à vontade de Deus e de ser-lhe grato por sua providência. Rejeitar os caminhos de Deus para conosco equivale à incredulidade e à rebelião contra Ele. Tal atitude leva ao julgamento. No versículo 25, destaco, O relato em Atos, a respeito do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes e depois daí, indica que os crentes, cheios do Espírito Santo, profetizavam e falavam noutras línguas sobre o impulso do Espírito Santo. No versículo 29, destaco que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quando Eudade e Medade continuaram profetizando no Arraial, Josué queria que Moisés os proibisse. Moisés, no entanto, já aprendera a lição sobre isso. Percebera que, na vida espiritual, o normal seria que todo o povo de Deus pudesse profetizar quando o Espírito de Deus viesse sobre ele. Nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo descia ou enchia alguns, revestindo-os de poder para cumprirem missões e profetizarem. Joel predisse o tempo em que todo o povo de Deus seria cheio do Espírito. Essa profecia cumpriu-se ao dia de Pentecostes, quando então o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Os crentes, não batizados, no Espírito Santo não estão experimentando o que Deus lhe prometeu e que Jesus anela lhes conceder. No capítulo 12, destaco, versículo 1º, Mulher Cuxita O casamento de Moisés com uma mulher etíope, Cuxita, não era nem moral nem legalmente errado. A queixa de Miriam e de Arão era um pretexto fugindo para encobrir a inveja que nutriam devido à autoridade de Moisés. No versículo 3, destaco, Moisés, manso Esta referência a Moisés como o homem mais manso da terra é provavelmente uma explanação complementar escrita por Josué após a morte de Moisés. O termo original aqui significa tanto manso como humildade. A humildade de Moisés consistia em sua confiança em Deus como Senhor, daí ser ele isento de egoísmo e ambição carnais. Quando soube afronta ou ameaça, Moisés dependia de Deus e nele confiava como seu socorro e defesa. As escrituras afirmam que Deus se compraz em assistir ao humilde. Foi Jesus, como profeta semelhante a Moisés, foi manso e humilde de coração. Entregava-se a Deus ao ser maltratado. No versículo 10, destaco, Miriam era leprosa. O pecado de Miriam e Arão ao questionarem a autoridade de Moisés foi falta de temor de Deus e desacato a sua palavra através do seu profeta Moisés. Moisés foi o mediador no antigo concerto, assim como Jesus é o mediador no novo concerto. Deus falava diretamente com Moisés, e daí a palavra que Moisés transmitia ao povo era a palavra autêntica de Deus. Embora Miriam e Arão fossem líderes de Israel, não tinham o direito de contestar a autoridade de Moisés. Assim como Deus lhe mostrou que não tinham o mesmo grau de autoridade de Moisés, assim também os crentes atuais não têm o direito de se julgarem como tendo o mesmo nível de autoridade das escrituras. E por fim, o capítulo 13. Destaco o versículo 32. Infamaram a terra. A incredulidade dos dez espias tinha duas dimensões. Primeiro, a fidelidade que Deus sempre demonstrara ao seu povo não levou esses dez homens a um relacionamento de lealdade com ele. E segundo, não confiava em Deus nem nas suas promessas a respeito do seu futuro. Sua falta de fé contrastava nitidamente com a fé que Caleb e Josué manifestaram. E por fim, o capítulo 90 do livro de Salmos. Destaco aqui o entendimento dos versículos 1 a 17. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Esta oração, atribuída a Moisés, foi provavelmente escrita durante os 40 anos em que Deus fez Israel peregrinar no deserto como castigo por sua infidelidade. Toda uma geração de israelitas desobedientes morreu neste período. Moisés, reconhecendo as iniquidades do seu povo e o seu justo castigo divino, ora pela restauração da graça e da benção de Deus sobre eles. Destaco aqui no versículo 2. De eternidade a eternidade. Essa expressão refere-se à existência eterna de Deus, que não tem começo nem fim. Primeiro, eternidade. Não significa, em primeiro lugar, que Deus transcede o tempo, mas sim que é infindável no tempo. As escrituras não ensinam que Deus existe num tipo de eterno tempo presente, onde não há nem o passado e nenhum futuro. Segundo, os trechos das escrituras que declaram a eternidade de Deus fazem-nos em termos de continuidade e não de intemporalidade. Isto é, Deus conhece o passado como passado, o presente como presente e o futuro como futuro. E por fim, destaco o versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nossos dias neste mundo, que na maioria das pessoas não chegam a mais de 70 ou 80 anos, são poucos em relação à eternidade. Devemos orar por uma sábia compreensão da brevidade da nossa vida, para termos diante de Deus um coração sábio no emprego de cada dia que Ele nos concede. Considerando que esta vida é uma preparação para outra, devemos entender o que Deus deseja realizar para si mesmo, para nossa família e para o próximo, através do nosso serviço fiel. Quando terminar aqui o nosso tempo e chegarmos ao céu, será avaliado como foi ou deixou de ser a nossa dedicação a Deus. Com isto, em vista, devemos orar pedindo um coração sábio e um santo temor em Deus. E o seu favor em nossa vida, em nosso trabalho, para Ele. Que o dia de hoje seja edificado em sua vida. Não deixe de ler a Bíblia. Isso é uma forma de se afastar de Deus. Você dedicando uma parte do dia à leitura, pode ter certeza que Deus falará constantemente, de forma instantânea no seu coração. Amém e graças a Deus. Amém.